Na oposição, parecia ser tão bem esse o entendimento do engenheiro José Sócrates. Questionado em plena campanha eleitoral sobre os números que apontavam para uma taxa de desemprego de 7,1%, respondeu o seguinte. É um número que devia ter feito há muito tempo soar as campainhas de alarme, porque isso corresponde realmente a uma crise social muito significativa. Eu já vi muitos governos perderem o emprego, mas nunca vi um governo perder tantos empregos. À noite, no comício de campanha, explicou ainda melhor o que pretendia dizer. 7,1% de desempregados, 7,1% é a maior taxa de desemprego desde que começou esta série cronológica das medições do desemprego em Portugal. Este número é bem a marca de uma governação falhada e de uma economia mal conduzida. Senhoras e senhores deputados, no momento em que a taxa de desemprego se situa nos 8,3% e que mais de 56 mil desempregados, desde que o Governo Socialista tomou posse, apetece dizer que ninguém caracteriza melhor o Governo do Engenheiro José Sócrates do que o deputado da oposição José Sócrates. Infelizmente, o Primeiro-Ministro parece ter perdido o ouvido e já não escuta as tais campainhas que tanto alarmavam. No entanto, no dia em que a Eurostat indicou que a taxa de desemprego pela primeira vez em 28 anos é superior à taxa espanhola e quase 2% acima da média comunitária, o Ministro Vieira da Silva considera que a situação está em vias de se encontrar estabilizada. Pois está, estabilidade é outra das marcas desta governação falhada. A estabilidade de uma rede social precária que, segundo o Ministério do Trabalho, apenas garante o fundo de desemprego a 40% dos desempregados. A estabilidade nos despedimentos coletivos, que só nos primeiros seis meses deste ano abrangeram 2.761 trabalhadores, mais 81% que em igual período do ano passado. A estabilidade nas desigualdades sociais, no país europeu, que apresenta o maior dos esforços nos rendimentos entre ricos e pobres. A estabilidade da pobreza, que segundo as federações dos bancos alimentares contra a fome, não para de aumentar e apresenta até novas realidades, atingindo milhões de portugueses, como o dos empregados, que não conseguem viver sem os apoios sociais, tal são os reduzidos salários. Como remédio para esta calamidade social, que com este Governo só se tem agravado, o Partido Socialista acena com as alterações da legislação laboral, introduzindo no seu discurso a flexi-segurança. E uma revisão do Código de Trabalho, que consegue a proeza de permitir a Bangon Félix dizer que o Governo está a conceder uma dádiva ao patronato, citei. Este foi, aliás, o principal motivo para as recentes demissões da Comissão do Livro Branco dos professores António Casemiro e Júlio Gomes. A revisão do Código de Trabalho vem, ao que sabemos, acompanhada das chamadas políticas de flexi-segurança. As políticas de segurança no nosso país são débeis. As políticas ativas de emprego, na maioria dos casos, não passam do papel. O currículo deste Governo, para falar no aumento dos níveis de segurança laboral, fala por si. Foi este Executivo que aumentou a idade da aposentação, como se no atual sistema de produção industrial alguém pudesse trabalhar até aos 65 anos. Hoje, um jovem na indústria de componentes eletrónicos ou na indústria de automóvel, se não tiver, e na maior parte dos casos não tem, apoio ergonómico, tem dificuldades em adaptar-se aos ritmos de trabalho, a que a crescente necessidade de lucros obriga. Quanto mais alguém com mais de 60 anos só uma enorme irresponsabilidade social pode levar a pensar que os jovens que hoje estão sujeitos a ritmos de trabalho elevados, a horários de 12 horas consecutivas ou a turnos rotativos, conseguirão trabalhar até aos 65 anos. É contra esta política antissocial que milhares de trabalhadores se irão manifestar amanhã, numa manifestação convocada pela CGTP e que desde já merece o apoio e solidariedade do Bloco de Esquerda. Uma manifestação para vincar acrescenta a oposição às propostas do Livro Branco para as Relações Laborais e à Flexi Segurança, para ver se o Primeiro-Ministro volta a recuperar o ouvido e a escutar as campainhas de alarme. Obrigado. 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 Obrigado.